Estamos de volta com o programa da comunidade e a gente vai falar agora de Vick. A gente vai falar da previsão do tempo para a região norte com o oferecimento de Vick. Olha só gente, na rua tá muito quente, mesmo quando chove a gente sabe que aqui faz muito calor, né? O seu escritório tá frio aqui do estúdio, tá muito gelado. No ponto de ônibus, quente, mas quando entra no banco, congelando. E esse entra e sai do ar-condicionado faz a gente ficar o quê? Com congestão nasal. Vick Vaporub é a solução. Vick Vaporub é alívio da tosse, congestão nasal e dores musculares em 5 minutos. Isso mesmo, são só 5 minutos pra você respirar aliviado. Massageia o peito para tosse, garganta contra a congestão nasal e costas para dores musculares. Pra isso existe também o Vick Pirena. Vick Pirena tem a eficiência do remédio e o conforto do chá para os sintomas da gripe. No norte é Vick. Vick, a marca número 1 no mundo em gripes e resfriados. Aí o pessoal tira onda comigo porque eu ando com isso aqui do estúdio. Isso aqui faz um calozinho no pescoço que vocês não tem nem ideia, minha gente. Adoro isso aqui justamente pra evitar congestão nasal e uso também Vick Vaporub. Pra falar em Vick, a gente vai agora com o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporub. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E a gente tá recebendo aqui nos nossos estúdios a nutróloga Sinamor Seixas. Bom dia. Bom dia. Boa tarde, melhor. Desculpa. Já é mais meio dia, né? A gente começa ali naquele meio tempo do bom dia, termina, começa dando bom dia e termina o programa dando boa tarde. É, isso aí. Tudo bom? A Sinamor Seixas é médica, nutróloga e também especialista em medicina funcional. E vai dar uma super dica pra gente como é que a gente faz pra vencer, superar os excessos das ceias, das confraternizações de fim de ano. Como é que a gente vai fazer, Sinamor? Então, gente, boa tarde. O problema é o exagero, né? Quando a gente consegue trocar os alimentos, que é algo, é uma estratégia mais fácil, é mais tranquilo. Porque quando a gente troca, de repente o exagero não se torna tão maléfico, né? Pelo menos a gente tá ingerindo coisas mais saudáveis. Mas a estratégia principal é a troca, fazer trocas inteligentes, né? Por exemplo, o bacalhau gratinar, porque todo mundo come no fim do ano. Em vez de gratinar, que a gente sabe que tem molho branco, tem queijo, tem não sei o quê, faz uma salada de bacalhau. Seria essa a troca? Excelente, é uma excelente troca. Só por si, o bacalhau já é uma boa pedida, né? O bacalhau, um peixe, né? Uma proteína, né? Mais apurada. E a maneira como nós vamos preparar também seria uma boa sugestão pra gente também não cometer os excessos, né? E principalmente, ó, tá na tela aí algumas coisas de ceia, as coisas mais comuns que a gente faz aí no nosso dia a dia, em que a gente pode pensar um pouquinho e dar uma modificada, né? Geralmente, o que a gente faz? A gente pega, faz um arroz muito rico, né? Aí coloca passas, coloca ovos, coloca cenoura, coloca batata. Bacon. Coloca bacon, coloca tudo. Aí o que que acontece? Aquela refeição, ela já se torna mais completa. Às vezes, você não precisa mais comer o arroz com alguma coisa, porque ela já tem tudo, já tem todos os macronutrientes naquele prato. Aí, por ser final do ano, a gente fica enfeitando, né? Mais o prato. E aí a gente torna aquele prato mais calórico. Prestar atenção nisso também, né? A gente também tem o hábito de pegar, fazer uma salada, uma salada de bacalhau, por exemplo. A proteína, né? Com a salada, fibra. Aí você enche de ovo cozido. Nossa. Você já transformou aquilo numa refeição mais completa, né? Você, de repente, não precisa adicionar outras coisas no teu prato. Então, esse cuidado que a gente tem de preparar monopratos, a gente também tem que perceber isso no final de ano, que a gente enfeita tudo, né? Mistura tudo num prato só e aí você vai comendo um pouco de cada e um prato de ceia é aproximadamente mil calorias. Olha só. E é importante que ela tá dizendo isso. Eu sempre me lembro de uma coisa que eu li na revista, que a gente tem que se informar, né? A internet tá aí, as informações estão aí pra gente se apropriar dessas informações. E eu li uma vez quando dizia assim, a gente sempre tem aquele dia que todo mundo chama o dia da jaca. Domingo, que é acabar, se acabar na comida. Aí chega no fim do ano, o corpo da gente não sabe que dia que é. Aí o meu estômago, coitado, que é o que sofre, fica lá, meu Deus, será que não vai parar de cair comida daí de cima, não? Né? Que a gente come, 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 come. E como é que se livra desse excesso? O quê? A gente fez as substituições, tentou comer uma comidinha mais light, um pouquinho mais leve, mas comeu demais. Mas a gente tá falando do final de ano e do Natal, né? Isso. Onde as pessoas vivem em função da ceia, né? Exato. Então é assim, é uma coisa cultural também, né? Porque a gente associa o Natal e o final de ano à ceia da noite, né? E as pessoas vão e a família se reúne ao redor daquela mesa e vão se alimentar. E que tal associar outras coisas também nessa noite, né? Pra não se concentrar só na comida, né? As pessoas também hoje tem que associar um pouco de lazer a uma dança, né? A outras atividades naquela noite. Que queimem naquilo que você comeu. E que distraia, né? Que não torne o foco principal a comida. Porque senão é muito difícil a gente, né? Dizer não pra um doce, um açucarado. Principalmente pessoas que já ficam dia a dia, durante o ano inteiro, se restringindo, né? Sou eu. A gente tá vendo aqui algumas imagens assim, de sobremesas. É, eu separei algumas coisas muito comuns. Tem o pudim, que é a imagem anterior, o pudimzinho. Coloca a imagem anterior, que é o pudim. O pudim é uma sobremesa muito comum no dia a dia e no final de ano. Pra ser fácil de fazer e barato. Mas o que que acontece? No pudim tem um alto teor de açúcar, né? Leite de vaca, né? Hoje o leite de vaca, ele tá muito implicado no emagrecimento, né? Por conta do leite não ser tão purificado. Tem a questão dos hormônios, né? Ali naquele leite. Então, essas substâncias ricas em leite têm que ser substituídas. Isso é um... Isso aqui é uma cocada, né? Que você pode fazer uma cocada sem o leite de vaca. Você pode acrescentar outros tipos de leite. O leite de cabra é um pouquinho mais caro, mas é um pouco mais saudável. É uma proteína mais diferenciada. O próprio leite de coco também, né? O leite de coco é muito saudável. Você pode acrescentar o leite de coco. Não precisa estar usando o açúcar, né? Você pode ter outras opções também. A nossa salada de fruta, né? Mas eu tô falando da salada de fruta, sem leite condensado, sem creme de leite. É a salada de fruta com frutas natalinas que você pode comer. É muito mais saudável, né? Tirar um pouco dessa questão do leite condensado, do creme de leite, do açúcar, açúcar, açúcar. Que é isso que pesa na sobremesa do final de ano. E dá pra fazer aí as sobremesas aí bem light, assim, sem tanto açúcar. São as trocas, né? Trocar o açúcar por um adoçante culinário, né? Trocar o leite de vaca pelo leite de cabra. E procurar essas substituições que são simples, são um pouco mais caras. Mas vale a pena no final das contas, porque além do peso, eu não falo nem tanto do peso, do engordar, mas da sensação do bem-estar. No dia seguinte você tá ali, né, com aquela eruptação, você tem diarreia, você tem dor de cabeça, né? Fica de ressaca, de tanta comida. É, pra falar de ressaca, eu falei, tô falando da comida, né? A gente começou mostrando aqui a cerveja, né? A cerveja, eu escolhi como a bebida número um, que é o que é mais consumido. Mas a cerveja, mesmo sendo fermentada, ainda não é uma boa opção, né? Apesar do teor alcoólico ser menor e tudo, mas pela questão do trigo em si. E a gente vê a água. E a água, que é a mãe de todas as bebidas. Então sempre escolha a água, minha gente. Olha aí, essa aqui foi a doutora Sinamor Seixas, que tá falando hoje sobre como você fazer substituições aí bem legais pra você poder enfrentar as festas de fim de ano aí. Muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia e um bom almoço a todos. Essa foi mais uma edição do Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento, Vick Vaporubi, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. É assim mesmo, quem faz, você sabe, faz ao vivo, deixa a direita assim, que aí, tá, doutora? Fique aí quietinha. 12 horas e 25 minutos, o que é que é pra fazer, afinal de contas? Ó, ok, vamos lá. Quem gosta de íntimos vive suas próprias regras e é por isso que a Maria Clara vai dar a dica dela de como é que é a vida dela nas próprias regras. Coloca a Maria Clara aí. Papo íntimos. Tem horas que a vida é engraçada. Eu amo rock, um som bem pauleira, mas eu não tenho nenhuma tatuagem. Até falam que tá faltando alguma coisa em mim. Não é tatuagem que vai me fazer mais ou menos roqueira. O que eu curto mesmo é calçar meu culturno, vestir minha jaqueta de couro, pegar minha guitarra e fazer a maior sonzeira na garagem de casa. Eu amo tatuagem demais quem tem, mas no meu corpo, mando eu. Meu nome é Maria Clara, sou muito rock and roll e vivo minhas próprias regras. Íntimos, viva suas próprias regras. É aí, faça como Maria Clara e viva suas próprias regras, mas com moderação, né? Vamos lá, 12 horas e 26 minutos, a gente vai pra um rápido intervalo, já já a gente tá de volta. Música